Hey Paper Lovers, tudo bem? E aí, você já garantiu sua lista de material escolar? Não? Então corre pra ver o que o pessoal tá comprando, tem muita coisa linda, muito lançamento e te garanto que é o melhor preço e a maior variedade do Brasil. Então vem comigo que esse vídeo tá demais! Só que antes da gente começar a ver cada detalhe desses pedidos, já entra lá no site www.artpelbox.com.br e assine o meu clube. Sério, meu não, nosso clube, né? Todo mês muita fofura em forma de caixinha e esse mês o tema é Summer Vibes. A frase que eu mais gosto é aqui, ó, praia, sol e papelaria. Corre lá porque assinante recebe muito mais, paga muito menos. E também já deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, a gente tá chegando a um milhão. Será que esse ano vai? Esse ano tem que ir, né? Pelo amor de Deus! Vamos que vamos! Tô ansiosa pra mostrar pra vocês. Aquele famoso um de cada, por favor, né? Partiu Rio de Janeiro e a Ana Paula comprou nada mais, nada menos que cinco cadernos. Sério, gente, cinco cadernos inteligentes. Começando por esse aqui, que é a versão 2.0 de caderno todo tom pastel, arco-íris maravilhoso, com os discos todos coloridos. Tamanho médio. Uma curiosidade, o tamanho que eu mais gosto é o médio. Também tem o caderno, que é o Silver Love, tamanho médio, e os novos, eles estão vindo com folhas de adesivos. Olha isso, maravilhoso! Mais um, tamanho médio, e esse daqui é o Golden Love. Também vem com folhas de adesivos. Esses dois são da mesma coleção, só que aqui, discos todos prata, e aqui discos todos dourados. E aí, qual que vocês gostam mais? E também tem caderno versão 2.0, tamanho grande. Aqui ela comprou o médio e o grande, e também tem o A5, tá? Olha que maravilhoso, vem até com QR Code. Achei chique! E, pra fechar a saga do caderno inteligente, ou não, porque aqui temos mais um produto do CI, que é o marcador de página, né? Ele é pra você encaixar, e esse é o último caderno do pedido dela, que são 5, é muito caderno, né? Zero defeitos. Esse é pra quem adora viajar, mapa mundo e todo azul. E aí, deixem nos comentários qual é o caderno que vocês gostaram mais, e qual é o caderno que vocês gostariam de ter. Agora, bora embalar e partiu! Se prepara, porque esse pedido também tá zero defeitos, tá indo lá pra São Leopoldo. Vamos começar por esse kit aqui, de caneta trigel. As canetas, a maioria são 1.0, e as canetas tom pastel são 0.8. Aí, tem caneta branca pra usar em papel preto, tem metálica. Olha isso, todas as canetas que a gente mais ama em gel. O bom é que essa escrita é super macia. Também temos caderno com as folhas coloridas. Esse é o meu caderno favorito da Tilibra desse ano. Olha isso, a tonalidade das cores. E são dois cadernos. É, eu adoro esse negócio de um de cada, por favor. E na dúvida, dois, três de cada, né? Caderno inteligente também precisa ter, né? Porque foi o que eu falei pra vocês, todos pedidos têm alguns aí. Aqui, um estojo que pode encaixar no caderno inteligente. Zero defeitos, cabe bastante coisa. E cabe até um celular aqui dentro, tá? Caderno cor-de-rosa. Temos planner. Alerta planner permanente, que pode ser usado em qualquer data. Inclusive, esse é o planner que eu estou usando no momento. Ele tem o disco G, então cabe uma maior quantidade de folhas. Tem suporte pra você colocar caneta aqui na lateral. Czinho, que significa que é o original do Brasil, porque caderno inteligente é só caderno inteligente, né? Então, planner. E olha que legal. Saiu esse caderno no outro pedido. E nesse daqui também. Adorei. Mapa Mundi. Temos aqui, post-it preto. Duas unidades. E se tem post-it preto, precisa ter caneta branca, né? São duas canetas brancas aqui, ó. Dupla perfeita. E vários refis pra CI, ó. Refil preto. Adoro. Também temos dois refis, tamanho médio, gramatura 90. E as folhas deles são todas coloridas. Super lançamento do CI. Refil black, tamanho grande. E aqui temos dois refis, tamanho grande também, com as folhas coloridas. Então, tipo, ela pegou preto, colorido, preto, colorido. E ainda tem brinde, é claro, em todas as compras. Marca-texto apagável. E esse kit aqui, da Faber-Castell, que vem com lápis, borracha e apontador. Ah, e pra fechar com chave de ouro, também tem esse daqui, que é super legal, olha. Que é tipo um Lego. Tem borracha e apontador aqui embaixo. Agora, bora embalar tudo. E partiu. Planner. Da Tilibra. Esse daqui é da coleção Sorro. e vem com as folhas mais grossinhas, do jeito que a gente gosta. Então, o bom é que se você usar uma caneta, tipo essa daqui, a ponta mais porosa, não vai passar pro outro lado da folha. E esse daqui é um free planner, pode ser usado em qualquer data. Olha que lindo. Folha creme, zero defeitos. E que tal um caderno do pequeno príncipe? As pessoas têm estrelas que são as mesmas. Para uns que viajam, as estrelas são guias. Para outros, elas não passam de pequenas ruas. Quem já leu esse livro? Um dos mais famosos, né? E também tem as folhas na cor creme e com a pauta preta. Muito lindo. Hum, tem mais dois cadernos aqui. Caderno Tilibra, com a gramatura 90, também não passa pro outro lado da folha. A gente adora isso. E esse diferencial é que ele pode destacar e colocar no fichário. Zero defeitos. Na cor laranja. E falando em caderno, tem mais um aqui, que é o da Minnie Fofucho. Fofucho. Vamos ver como ele é por dentro. Pauta preta também. Zero defeitos. E pra fechar com chave de ouro, esse pedido, que tá sensacional, tem um kit Hubble. Esse kit aqui é pra quem sempre teve o sonho de fabricar a sua própria caneta. E aqui são 30 componentes pra você criar 10 marcadores. Aí você seleciona a cor que quiser. Pode usar a criatividade. É demais. E agora, já sabem, né? Bora embalar tudo e partiu. Partiu São Sebastião do Paraíso. E temos aqui um pedido todo da Vandinha, tá? Esse é o estojo que a gente fez todo preto com roxo. Combinando com a série, que é fenômeno, né? E tem, olha, borracha, marca-texto. Esse daqui é um lápis que brilha no escuro. Apontador com glitter. É um kit surpresa, tá? Também tem várias outras opções. Tem verde e água, rosa, roxo. E esse daqui tá zero defeitos, né? Nem vou stalkear muito, porque, como eu falei pra vocês, é um kit surpresa. Também tem mais um kit exclusivo aqui, papelaria Artipel. E estabilo, todo metalizado. Tô adorando ver o sucesso desse kit aqui. E, além disso, tem dois cadernos da Vandinha. Com essa capa. E esse daqui, super lançamento da Tilibra. Todo metalizado na capa. Zero defeitos. E vou mostrar pra vocês como é por dentro melhor. E tem adesivo, tá? Amo adesivos. É tipo assim, mexe comigo, mas não mexe nos adesivos. E agora, bora em balé e partiu. Lembrando que todos os pedidos vão com muito cheirinho, cheirinho. Vai com balinha, vai com brinde. E a gente envia pra qualquer lugar do Brasil também. Esse pedido tá indo lá pra Alvorada de Minas. E tem um caderno inteligente, fofuxo, que cabe na palma da mão. Zero defeitos. Vem com folha de adesivos. Também tem marca-texto da Maped Mini. Gente, que saudade. Eu fui na casa da Maped e foi tão legal. Olha isso. Muito fofuxo. Quatro unidades. Um kit de brush pen com duas pontas. E esse daqui são os tons escandinavos. Acho chique, hein? Maravilhoso. São cores totalmente diferentes mesmo. Um lado é ponta bem fininha. E o outro lado é ponta brush. Ai, meu Deus. Esse é o lápis cor dos sonhos. Eu nunca vou me cansar de falar. Sem cores. Sem repetir. Pode ser usado no papel claro. Ou no papel preto. Maravilhoso, né? Adoro. Temos um estojo da Tilibra todo preto. E também um estojo do Harry Potter. E aí, quem é Potterhead? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Uma vez eu falei Potter lover. Jesus, eu quase fui cancelada dessa internet. Caderno da Tilibra. Neon. Mais basiquinho ou nada básico, né? Também tem caderno do Harry Potter com as folhas na cor creme. Maravilhoso esse caderno. Esse outro caderno da coleção Magic. Vamos ver os adesivos? Eu sempre gosto de ver adesivo de caderno. Maravilhoso. Mais um da coleção Magic. É uma lista de material completa, hein? Esse daqui, Among Us. Nossa, gente. Já joguei muito esse jogo. Que legal. Os adesivos também são bem coloridos. E para fechar a parte de caderno, também tem esse que é mais básico. E não para por aí. Tem muita coisa nesse pedido legal. Unipin. Essa caneta Nankin, ó. Tem a caneta mais fina de todas. 0.03. 0.05. Ideal para quem gosta de desenhar. Eu estou achando que é um desenhista aqui nesse pedido, hein? Também tem caneta Uniball Signo. Também tem aqui mini mercatês de picolé. Parece que o picolé está mordido. Acho muito fofo. Da Léo e Léo. E lembrando, se você comprar mais de três produtos da Léo e Léo, você pode concorrer a uma viagem para três parques mágicos. Meu Deus. E se vocês ganharem, se alguém ganhar por aí, algum seguidor da Artipel, por favor, me leva nessa viagem. Imagina. Olha aqui. Borracha fofucha com muito cheirinho, cheirinho. E ainda tem um compasso. Lógico que tem o brinde que vai em todos os pedidos que eu falei para vocês. E agora, bora embalar esse pedido e partiu. Nossa, que pedido mais top. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete cadernos em um pedido só. Isso mesmo, gente. E lembrando que Paper Lover, que é Paper Lover, tem que estudar bastante, hein? Porque não faz sentido gostar de papelaria e não estudar, né, gente? Partiu. Esse pedido aqui eu achei bem fofucho, gente. Confesso para vocês. Tem clipes pompom. Olha isso. Um de cada cor para deixar o seu caderno, seu planner mais enfeitado ainda. Aquarela metálica da Léo e Léo. Pode ser usada em papel preto. Vem o Water Brush. Maravilhosa. Um kit com muito cheirinho, cheirinho, cheirinho. Esse kit aqui vem com 12 unidades. Tem cheiro de café, blueberry. Vários cheiros. Cada caneta tem um cheirinho diferente. Muito, muito top. E a ponta dela é uma ponta um pouco mais porosa. Também um marca-texto com glitter, sério. E esse marca-texto brilha demais. Eu já fiz o teste. Posso provar que ele é zero defeito. São quatro cores. Muito lindo. Uma aquarela. Nossa, são duas aquarelas agora que eu percebi. A metálica é essa daqui com 18 cores. Um super lançamento da CIS. Já vem com os pincéis. Ideal para fazer um lettering também. E aqui temos um bloco gramatura 90 pautado da Tilibra. Ideal para usar com a caneta mais porosa. Então, se for usar essa caneta no bloco, esse marca-texto não vai passar para o outro lado da folha. Porque essa daqui é mais grossinha. Zero defeito para colocar no fichário. Também tem mini marca-texto, tom pastel. Da Tilibra, cabe na palma da mão. Faz o coração bater mais forte. E está cheio de Potterhead aqui hoje, hein? Esse daqui é um planner permanente para você colocar na sua mesa, organizar o seu mês, colocar as observações. Olha aqui. O que é importante. Checklist. Muito legal esse planner. E para fechar com chave de ouro, ainda tem uma pasta da Dela. Que parece aquela marca famosa, Burberry. Adorei. E agora, bora embalar tudo e partiu. Deixa aqui nos comentários qual foi o produto que você mais gostou desse pedido. E aí, Purple Lovers, o que vocês acharam desses pedidos? Zero defeitos, né? Aquele famoso um de cada, por favor. E não se esqueça que nós enviamos para qualquer lugar do Brasil. Ah, eu sou de Manaus. Não tem problema. A gente chega até Manaus, São Paulo, Rio de Janeiro. Qualquer lugar, a gente chega aí com segurança. Todos os produtos têm garantia, tá bom? Então corre lá que eu estou te esperando no site artepel.com.br ou nas lojas físicas impostos de causa. Agora, bora embalar tudo. Um beijo, Purple Lovers. E até a próxima.